Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego, quando volto do serviço Quero meu jantar, sempre cheio, quando eu sou eu passo pano e enxar o chão A outra vez é feita até onde não há Queria ver uma dona aqui no meu lugar Eu ia rir de me arrasar É, só botando a roupa pra quarar Ai, esses meus filhos que não me dão um sossego Tem que ficar lavando roupa, arrumando casa, eu não aguento mais Ai, vou querer essa blusa aqui, tá mãe? Você tá maluca, menino? Eu mal lavei a roupa, eu tô botando no varal e você quer pegar a roupa daqui? Não interessa, cadê seu guarda-roupa que tá cheio de roupa suja que você não bota pra lavar? Mãe, eu só preciso dessa boca Não quero saber, vai pegar uma do teu guarda-roupa e usa suja Já é fedorento? Chata, não é chata não Eu, hein, tá achando que eu sou empregada, tá achando que eu sou escravo Vou lavar, vai esperar secar Eu, hein, estresse, vou tomar banho de sal Ô mãe, mãe, mãe Ai, o que esse menino quer? Fala, Marco Luca Eu quero beber um café E você tá sem mão? Não, né mãe, mas eu não sei fazer café Ai, garoto, olha só, você pega dois copos de água, bota no fogo Que depois eu te explico mais, tá? Ah, é só ir lá Bota o quadrozinho, tá? Ah, tá bom E depois volta pra arrumar teu berço, hein, Marco Luca Tá bom Hum, essa folgada Mãe, já coloquei água no fogo Você tá maluco, menino? Você tá ficando louco? Você quer botar fogo na nossa casa? Olha, um dia você ainda me mata, menino Olha meu coração Oh, 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 menino Você quase matou a gente, menino Dois copos de água Você pega a leiteira, menino Coloca dois copos de água E vem assim desse fogo, menino Ai, aves que se faz o café Ah, você não explicou, vai Filho, mas não tem lógica Toma cuidado e presta atenção nas coisas que eu falo pra você Tá vendo? A última vez Pelo menos você vai fazer café pra mim agora Uma bebê dessa Ô, mãe, 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 mãe Que foi, garoto? Ah, então, mãe linda Do meu coração perfeito Aos olhos do pai O meu também Fala logo, menino É que eu tava querendo sair com o Juninho Juninho? Você tá maluco? Você sabe que o Juninho é uma influência Eu sempre falei Não, sai com o Juninho Nem a mãe do Juninho gosta dele Você quer que eu pare de gostar de você também? Não, né? Então não anda com o Juninho Agora termina de falar Deixa eu acabar de falar, mãe Então, mãe, eu queria pedir a senhora Se por obsérquio a senhora não tinha dois reais Dois reais? Dois reais? O que é dois reais? Você sabe que o meu salário tá atrasado Que o governo não pagou E você quer me pedir dois reais Dinheiro não dá em árvore, não Um e cinquenta Não tem um e cinquenta Não tem cinco centavos Você vai ficar dentro de casa Não quer sair com o Juninho Não quer ir pedindo dinheiro pra mim Se o Juninho pular a coisa Você vai pular? Você vai morrer coelho? Se ele comer bosta Você vai comer bosta coelho? Não vai, né? Que bom É isso mesmo que eu esperava Pode voltar Vai pro teu quarto E ele pode vir pra cá, pra casa? Pode Pode vir pra cá, pra casa? Sim, pode Ele pode, pode Ele pode Se você não quiser que eu te arrebente na porrada Ele pode Vai Você é tão sem graça É, não pode não Tchau Tu vai ver só quando eu pular essa janela Eu não fiz dessa cara Sabe que a casa é dois andares Se tu pular tu se estabeta lá embaixo, menino Não tem dinheiro pro hospital, não Não tenho ciúme Pois confio no meu taco Dá uma olhada pro meu bosta Que o taco vai no teu Segura Se você gostou desse vídeo O que é que você tem que fazer? Dá like, gente Dá like Vamos ver o seu like É extremamente importante pra esse canal Muito importante Dá muito like Se inscreva aqui no meu canal, tá? Ativa o sininho E comenta aí embaixo o que? Mãe Isso aí Mãe Todo mundo quer comentar mãe Eu vou saber que veio daqui Do final desse vídeo Mas você só vai comentar mãe Se a sua mãe foi exatamente assim Pelo menos uma dessas coisas Sua mãe tem que ser Com certeza Entendeu? Aí você vai dar o seu like Comentar mãe Que eu vou dar amém No comentário de vocês E se inscreva no canal Ativar a notificação Pra você ficar bem dentro De tudo que vai acontecer Muito engraçado Gente, um beijo Então tenham um delmo E é isso